Quando você fofoca de mim, Jesus tá me abençoando e me exaltando É muita benção Ô fofoqueira, quero lhe agradecer Depois da sua fofoca, Deus me fez vencer Dona fofoqueira, meu Deus me exaltou Depois da tua fofoca, meu hipólogo aumentou Ô fofoqueira, meu muito obrigado Depois da tua fofoca, Deus mudou meu quadro Dona fofoqueira, meu muito obrigado Depois da tua fofoca, eu vou comprar meu carro Fofoca, 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 fofoqueira Enquanto tu fofoca, Deus aumenta, é minha feira Enquanto tu fofoca, Deus aumenta, é minha feira É fofoqueira, pode fofoca Enquanto você fofoca, Deus estaria me exaltando Mas eu vou deixar um recado é pros fofoqueiros Eita fofoqueiro, linguarudo Escuta aí fofoqueiro Oh fofoqueiro, você profetizou que eu ia morrer na miséria Mas Deus não deixou Tu és igual ao profeta balanão Mas estou vendo um judefogo com a espada na mão Fofoca, 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 fofoqueiro Enquanto tu fofoca, Deus aumenta, é meu dinheiro Fofoca, 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 fofoqueiro Enquanto tu fofoca, Deus aumenta, é meu dinheiro Agora eu vou deixar um recado da bíblia pra você fofoqueira Estas seis coisas o senhor odeia E a sétima, a sua alma abomina Olhos altivos, língua mentirosa